No que se refere ao processo de inventário, é importante ficar claro que, enquanto não for feito o inventário encerrado, o espólio é obrigado a declarar imposto de renda. Então, se o processo de inventário demora dois, três, cinco anos, o espólio é obrigado a declarar esses cinco anos, normalmente com todas as regras de recolhimento de imposto, de carne e leão, informe de saldos bancários. Normalmente, como qualquer pessoa viva deve fazer, e a responsabilidade de entregar a declaração é do inventariante. Somente com a finalização do processo de inventário, do encerramento do espólio, aí sim que deve ser entregue a declaração final do espólio, que é uma declaração específica, onde ali vai ficar discriminado detalhadamente os bens que ficaram determinados para cada um dos herdeiros, e os herdeiros aí sim é que vão declarar na sua declaração os bens herdados. Obrigado. 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 Obrigado.